Bom gente, sou o Luiz do Free Magazine nesse novo vídeo mostrando essa oportunidade de negócio para você agora Você que quer mudar de vida, você tem que entrar no canal Free Magazine, vou te ensinar de novo Digita lá em cima o nome das fábricas, novamente, das lojas que eu estou te fornecendo de Nova Friburgo Sábado eu fiz 14 vídeos em Friburgo, hoje eu estou fazendo um vídeo aqui da minha residência Para te ajudar a ter inspiração, tomara que sirva para você ficar rica, o país está em crise, mas você não Está vendo isso aqui? É da KSV, é uma calça para você usar na academia Olha o elastano, são 16% de elastano, é uma calça de alta compressão Quando você entra na academia, você usa ela até em cima Quando você sai da academia, você dobra, porque aí está com aquela barriguinha, né? Tanquinho, então a calça tem duas opções Vou te fornecer o preço agora, revelando quanto custa, Luiz, na KSV, que está lá no canal Não me pergunte mais telefone embaixo dos vídeos Entra no canal e digita KSV, tá? Nova Friburgo, no canal Free Magazine Se você digitar lá em cima, onde pesquisa, vai aparecer para você Coloca em vídeos, rola os vídeos e clica no vídeo R$15,90 essa calça no atacado Ela é grossona, ela é verdadeira o elastano Sabe, às vezes a pessoa vê uma calça, R$9,90 R$5,99, já vi de ginásio, mas é romantica, é tecido de calcinha Aqui não, é alta compressão, R$15,90 É uma das melhores de Friburgo Vou te mostrar outra em 3D, que é modelo... Ela é o dobro do preço, tá? Mas é 3D, é o novo tecido Que está entre as modelos do Brasil Está na zona sul, está nos shoppings Você vai pagar R$120 no shopping na barra Você vai pagar R$99 em Brasília Sabe quanto você paga na verdadeira capital da moda? Isso aqui não é da China não Isso é fabricado em Nova Friburgo Pela KSV Lá você paga somente R$30,90 Mas é tecido 3D Tá ok? Olha o elastano 16% de elastano Muito bom mesmo para as academias Tá? Tem duas opções que eu te mostrei R$15,90 Esse aqui é uma cor preta, você pode comprar outras cores Essa aqui tem várias cores também E R$30,90 Tá? Todas duas de alta qualidade Então para te dizer uma coisa Essa de R$15,90 ainda é mais grossa que essa aqui Tá bom? Eu vou passar aqui para o outro lado A minha diretora está mandando, né? Então volta para lá Continua filmando A minha diretora falou errado Eu que entendi errado Bom gente Quero falar também De meias Você vivia me perguntando no canal Luiz Aonde compro meias? Bom Eu sei que meia Começa a partir de R$1,58 Um par de meia Você pode vender Quanto que você viu? Fala para mim diretora Quanto que você viu? R$3,00 por R$10,00 Sabe nessas esquinas? Aquele pessoal que vende Aqueles rapazes, trabalhadores R$3,00 por R$10,00 Você vai pagar Se for a mais barata lá Não é essa Mas é a mais barata R$1,58 Dá R$4,50 Dá R$18,90 O pacote com R$12,00 R$18,90 Tem uma marca lá muito boa Que eu uso Isso aqui é juvenil, tá? Esporte Olha que linda Então São vários amarradinhos De R$3,00 Você vende R$3,00 por R$10,00 Você vai vender E ficar rico E ganhar dinheiro E tem a infantil Deixa eu te mostrar a infantil Olha aqui Vem um pacote Com R$3,00, R$6,00, R$9,00 R$12,00 R$12,00 R$3,00 vezes R$12,00 R$24,00 R$3,00 por R$10,00 R$10,00, R$10,00, R$20,00, R$30,00, R$40,00 Você paga No máximo R$24,00 Que não é Bem menos Eu esqueci agora o valor Você vai vender R$3,00 por R$10,00 Vai ganhar R$40,00 no pacote E é qualidade Carros SA Carros SA Não é o SA legítimo não É o carrinho imitando É claro É bordado A máquina borda Não tem nada de marca Vou te revelar Porque se não Eles banem Não é verdade Olha aqui Como vendo No varejo Ou no atacado Essa aqui é uma marca Que aceita QR Code Você vai colocar lá o QR Code No celular da pessoa Vai parcelar em até 4 vezes Ah, mas no 4 vezes tem juros Realmente tem os juros da máquina Mas quem paga é a pessoa Por quê? Porque você está vendendo Tão barato Tão barato Que a pessoa não vai sentir Você não vai precisar falar Olha, eu estou botando mais R$5,00 É porque você vende barato Então compensa vender no cartão Sabe qual é o problema do brasileiro? Vou revelar para você O brasileiro tem a mania De não querer pagar nada Será que a mulher mandou agora Uma senhora bacana Que eu ia mandar um beijo para ela Que eu sempre gosto das pessoas, né? Ela mandou uma pergunta Que todo mundo quase faz É, quem paga o frete? Você Vou até te falar Você que está me vendo Paga o frete Quanto é para Brasília? Eu vi esses dias R$30 e poucos reais Quanto é o avião? Sei lá, R$600, R$400, R$1.000 e pouco Você vai pagar R$30,00 Nessa multueira de mercadoria Vale a pena, tá? Então essa é a dica que eu te dou no canal Outra coisa Calcinhas A partir de R$3,40 Eu vi lá no atacadão da Moda Íntia Você viu aquele vídeo Que eu postei ontem? R$3,40 Qualquer modelo Isso que é legal Você compra Olha que modelinho Todo modelo dele é R$3,40 Lá do Júnior, tá? No atacadão da Moda Íntia Outra coisa Olha aqui R$27,90 E é bojo removível Está impermeável Proteção UV da KSV Essa aqui está comigo no canal Quanto? R$27,90 Quanto eu vendo? R$120 R$120 eu já vi R$99 Dá ou não dá para mudar de vida? Olha que lindo Olha as costas Olha a calcinha, gente Calcinha americana Calcinha comportada Você vai se sentir confortável na praia Né? E a praia está reabrindo Daqui uns dias Eles vão reabrir Já tomam um projeto Tem cidades que já liberou Para fazer caminhadas Para fazer natação É... Produtos de... Para você fazer esporte Praticar esporte Olha aqui Vou te mostrar esse top em 3D Para fazer parte com essa aqui Gente, esse aqui é um escândalo Ó, quando você for comprar mercadoria Etiqueta de composição, tá meu filho? É lei no país Aqui diz 16% de elastano Quanto sai esse top maravilhoso em 3D? Você quer saber agora? Da KSV Está aqui a etiqueta 12,90 no atacado Quanto eu já vi nas lojas? 39, 49 Lojas de academia Lojas fitness Você vai pagar 12,90 a cada Muito barato, né? Está vendo aqui? As calcinhas de marca, ó Lá no Júnior O conjunto sai 10 reais, ó Com o top Está vendo o top embaixo? Com a calcinha E esse cropped Esse cropped, não Esse bore Ou bode Como queiram falar em inglês Quanto sai esse bode? Sai Hoje A 14,90 esse bode 14,90 Quanto vende? Sabia que a renda aumentou? 1kg de renda está a 77 reais Dá para ganhar pouco dinheiro para o fabricante Mas para você dá para ganhar muito 14,90 você vende a quanto? 60, 59, 49 Usa criatividade Parcele no cartão Já te mostrei a máquina, né? Parcele no cartão Vou te mostrar aqui Eu vou pegar ali Me dá licença contra a regra Vou pegar aqui, ó Tigreza Ó Olha que lindo esse aqui Um cropped Você pode usar como peça principal Depois eu vou te mostrar a tigreza Deixa ela ali Cropped Quanto, Luiz? 18,90, tá bom? 18 16 Depende da pessoa 16,90 18,90 Depende da fábrica Tyler Geri Bela Tacadão Atacadão da Moda Íntima Doce Desejo Maisá E outras que eu vou te revelar Tá ok? Vou falar também do Tigreza Eu era contra, né? Porque eu achava que Era um produto, sabe? Um churumelinha Eu achava, né? Só que quando eu conheci a KSV, gente Caiu o cabide Eu vi que a qualidade É de milionárias De Dubai Tá? Vou mostrar pra você Quer ver? Ó O Sutiã É com bojo É impermeável Ó Não retém sal Areia Água do mar Fica agarrando no seio Já viu isso? Então Tem 50% De UV É removível Olha o buraquinho aqui Removível o bojo Pode usar sem bojo, tá? Tem amigas que dizem Que o bojo machuca Né? Então Esse de Tigreza Tá fantástico Outra coisa Descobri pra você Essa camisa De entrar De ficar na areia Na praia A criança Geralmente esquece O protetor solar Não pega É a marca ruim Em quanto? 26,90 Ou 27,90 Todos os tamanhos Deixa eu te mostrar Vou lá Olha aqui Eu era fã De comprar um desse Para as crianças E agora Veio pra mim E eu vou mostrar Da KSV Tá? 50% V Eu passei numa loja Lá em Friburgo mesmo Na capital da Molina Ponte da Saudade 50 reais no atacado Eu conseguia 27 reais Eu já vi 80 reais no shopping Porque Protege Dos raios Ultravioleta Tá ok? Outra coisa Vamos lá Luiz Vamos continuar Vou abrir Essa pecinha Pra você Com muito carinho Depois eu dobro tudo Olha que linda Tá? Aí faz um conjuntinho Vou abrir Vou pegar aqui Pra você Dá licença gente Olha que lindo Vamos ficar rica Olha aqui Ó Quanto Luiz Revela 10 reais 9,40 Numa 10 reais Na outra Você vai ganhar Dinheiro Olha que conjunto E esse top Aqui Até tirei pra minha esposa A pessoa se sente confortável Tá vendo isso aqui Isso que prende E a pessoa usa Como peça principal Né? Se quiser Ou como Ou como Ah Tá Ela me mostrou ali A gente tá aqui interagindo Eu não posso esquecer Giovana Langerê Que mandou pra minha semana Gente Pelo amor de Deus É um escândalo É um arraso Aqui Tá vendo E lá tem o código de barro Que é Giovana Langerê Giovana Langerê Tá? Até 18,90 Mas eu tô desconfiado Que esse é 16,90 Ou 14,90 Mas até 18,90 Eu não boto a mão no fogo Porque eu Senão você vai ligar pra lá Vai mandar o zap E tem que ser o que eu falei Mas é de 14,90 A 18,90 Mas é lindíssimo Tá vendo esse Esse cropped Né? O mini cropped Você pode usar Como peça principal Você que é magrinha Que é novinha E tem aquela barriguinha tanquinho E também a senhora Que é plus Vamos valorizar As plus size Tem lá plus size 19,90 Tá? Gente Tá legal aí? Então Ah Falar da calcinha Pô legal Do bojo Só mostrar a calcinha Vou mostrar a calcinha Porque eu ainda tenho tempo Né? É porque a gente faz um tempo Pra você ficar rica E tem que ser aquele tempo Olha Que calcinha linda Até soltou aqui Gente Eu sou homem Você sabe Sou bem casado Tenho bastante filhos Eu adoraria Que uma mulher usasse isso aqui Sério mesmo Levanta casamento Né? Traz o marido De volta Pra casa Levanta a autoestima Né? E é Maravilhoso Ela vai morrer Pra mim Enquanto eu vou mostrar O sutiã O sutiã não O cropped Olha que lindo Ah é Olha aqui Eu não entendo nada Olha aqui Ele é aberto Olha Ah gente É por isso que eu gosto De vir pra aqui Pra minha casa Porque eu tenho A minha esposa Que me assessora Atrás das câmeras Olha aqui Gente Tapa as imperfeições Deixa você linda Olha Você sabe essa renda aqui? Vou explicar sobre essa renda É uma renda jacatrônica Não pelica Não tem Sabe? Não pinica Pelica é um couro Não pinica Não deixa vermelhões Tá? Não tapa as imperfeições Então completei meu horário Ó Vou ter que dar um grito Que os vizinhos vão ouvir Vamos ficar rica Muito rica Uhul Beijo Verdadeiramente